Na parte 1 sobre a ordem pitiráptera que engloba os piolhos, nós vimos os piolhos da subordem onoplura parasita do homem. Hoje nós vamos ver os piolhos da subordem onoplura parasita dos animais domésticos. Dentro dessa subordem, nós temos três principais famílias que acometem os animais domésticos. A família hematopinide, linognatide e poliplacide. Dentro dessas famílias, nós temos gêneros, os principais gêneros de piolho que vão infestar os animais domésticos. Então, dentro da família hematopinide, temos os gêneros hematopinos, onde vamos ver cinco espécies. Na família linognatide, temos o gênero linognatos, também vamos ver cinco espécies. Ainda na família linognatide, vamos ver a espécie solenoportes capilatos. E o gênero poliplax com duas espécies, que é a poliplax serrata e a poliplax espinulosa dentro da família poliplacide. Esse slide aqui, eu sei que ele não está bem visível para vocês, então eu vou mandar via e-mail, tá? Quais são as principais características dos piolhos da família hematopinide? Então, essa figura está lá no roteiro prático de vocês, está na página 4. E o que eu quero que vocês gravem, que vocês coloquem no roteiro e também na prova prática. Quais são as principais características dessa família? Então, os piolhos da família hematopinide possuem óleos vestigiais ou ausentes. As placas paratergais, elas são fortemente quitinizadas, formando lobos. E todas as pernas possuem o mesmo tamanho. Então, são essas principais características que eu quero que vocês gravem. Dentro da família hematopinide, nós temos o gênero hematopinos. E dentro desse gênero, nós temos muitas espécies. Existem mais de 20 espécies, mas vamos ver 5. Não quero que vocês façam diferenciação de espécies na hora da prática. Por quê? Porque essa diferenciação é feita pelo formato do escudo external. Então, é um pouco mais complexo e não interessa para a gente. Então, eu quero que vocês saibam da família, o gênero, saibam das espécies para poder também responder as questões da prova teórica. Primeira espécie dentro do gênero hematopinos de importância na veterinária. São a espécie de hematopinos euristernos. São piolhos, parasitas de bovino, principalmente em países de região de clima temperado e frio. Esses piolhos, eles não suportam a incidência direta de raios solares. Eles não suportam. Eles também não suportam o aumento da temperatura corporal do bovino. Então, são piolhos que vão ser raramente encontrados no verão. Por isso que eles são de pouca importância em países de clima tropical. Aqui no Brasil, eles não têm muita importância. Quais são os locais de predileção no corpo do bovino para esse piolho? A porção superior do pescoço, a base da cauda e a base do chifre. Mas em altas infestações, você pode encontrar ele em todo o corpo do bovino. Eles medem 3,5 milímetros de comprimento. Outra espécie que acomete os bovinos, e é mais comum aqui no Brasil, uma espécie de piolho mais comum nos trópicos, é o hematopinos quadripertusus. Então, qual é a localização dessa espécie no bovino? Então, eles têm predileção principalmente às fêmeas na vassoura da cauda. Então, você vai encontrar um grande número de fêmeas e um grande número de lêndias na vassoura da cauda. Porém, algumas ninfas têm um hábito de quando saem dos ovos, das lêndias, irem para o pescoço e para a cabeça do bovino. Mas, você vai encontrar grande parte do hematopinos quadripertusus em uma infestação na vassoura da cauda do bovino. Ele é mais importante aqui no Brasil do que o hematopinos eudispernos. Próximo piolho é parasita de suínos, é o hematopinos suís. Ele é considerado o maior piolho dos animais domésticos. A fêmea pode chegar até 5 milímetros e o macho 4 milímetros. E é a única espécie que vai parasitar suínos. Também são piolhos mais comuns em locais de clima temperado, são mais abundantes. O hematopinos suís, juntamente com o ácaro sarcóptis cábia, eles são os principais a limpar ectoparasitas dos suínos. Então, o hematopinos suís, junto com o sarcóptis cábia, que causa sarna, que é um dos nossos próximos assuntos, são os principais ectoparasitas dos suínos. Quais são os locais de predileção? A dobra do pescoço, base da orelha, axila e virilhas. E eles têm um hábito de, nas épocas mais frias, ficarem dentro da orelha do suíno. Então, no inverno, você vai encontrar uma grande concentração de hematopinos suís dentro da orelha do suíno, se houver a infestação. Qual a importância desse piolho? Então, em altas infestações, ele causa muito estresse, muita irritação no suíno, por conta da coceira, do prurido. Então, esse suíno, ele vai se coçar, ele vai se esfregar o coxo na porta da pocilga e em qualquer lugar que ele puder se coçar. E isso vai gerar escoriações na pele. E a gente sabe que as escoriações são portas de entrada para bactérias, que causam infecções bacterianas secundárias e também para um assunto que a gente já viu, que é as miíases. Então, é portas de entrada para as miíases também. Então, você vai ver uma pele escoriada, inflamada, com presença de crostas e alopésica, ou seja, sem pelos, vai cair os pelos dessa região, da região infestada. Nessa situação de auto-infestação, nós podemos ter queda na produção, por conta da situação de estresse. Além disso, o hematopino SUS, ele pode transmitir agentes que causam doenças no suíno. Que doenças? A peste suína, a varíola, a erisipela e, principalmente, a hemoplasmosis suína, causada pelo micoplasma SUS. O próximo é o hematopino Zazine. O hematopino Zazine, ele é um piolho parasita de equídeos. Eles têm tropismo pela base da crina e pela base da cauda. Em altas infestações, também provocam muito estresse nos equídeos. Os equídeos também vão se coçar, por conta do prurido, gerado pela saliva desse piolho. Ele pode causar feridas, lacerações na pele, que servem de porta de entrada também para bactérias, que causam infecção bacteriana secundária e para miíase. E esse equídeo, ele pode, ali, por conta do estresse, e também, dependendo do grau de infestação, entrar num quadro de anemia. E, para encerrar, o gênero hematopinos, a espécie hematopinos tuberculatus. Essa espécie nós temos lá para mostrar para vocês. É parasito de búfalos. Também é muito comum em países tropicais. Também são piolhos grandes, tá? O macho chega a 4 milímetros e as fêmeas a 5 milímetros. Esse daqui vocês vão ver em aula prática. O ciclo biológico da família hematopinide é semelhante ao ciclo biológico dos piolhos de gênero pedículos, assim como das outras famílias que eu vou falar depois desse slide, tá? Essa tabela aqui é do roteiro prático de vocês. Então, aproveitem e já respondam. Aqui, ele dá as espécies e aqui pergunta os hospedeiros. Então, vamos lá. Pioi hematopinos suis, o hospedeiro é o suíno. Hematopinos quadripertusos, hospedeiro, bovindo. Hematopinos euristernos, espécie bovino. Lembrando que o euristernos é mais comum em clima temperado e o quadripertusos tropical. Então, é mais comum aqui no Brasil, o hematopinos quadripertusos. Hematopinos tuberculatus, parasitas de búfalos. Hematopinos azine, parasita de equínicos. Próxima família, a família linognatide. Dentro dessa família, nós temos os gêneros linognatos. O que é que caracteriza a família linognatide? Também é uma imagem do roteiro prático de vocês, tá? Então, aproveitem e já completem. Então, essa família é caracterizada por ter piolhos que são membranosos. Então, o piolho, ele é membranoso. Por quê? Porque ele não tem placa paratergal no abdômen. Então, as placas paratergais no abdômen são ausentes ou, quando estão presentes, são fracamente quitinizadas, mas geralmente são ausentes. Então, quando vocês ouvirem falar de piolho membranoso, lembrem da família linognatide. O primeiro par de pernas é menor do que os outros pares de perna. A placa external deles é ausente ou fracamente desenvolvida? Ausente ou fracamente desenvolvida? Ele tem placas paratergais que são ausentes ou pouco quitinizadas, mas eles possuem uma placa genital bem quitinizada, tá? Então, olha aqui, o macho e a fêmea, coloquei só para mostrar a placa genital deles, bem desenvolvida, bem quitinizada. Aqui, eu estou comparando as duas, piolhos das duas famílias. Então, aqui o piolho da família hematopinide, gênero hematopinos, e um piolho da família linognatide, gênero linognados. Então, olhem aqui, o piolho hematopinos, ele tem as placas paratergais bem quitinizadas, tá? E o piolho linognatos, ele é membranoso. Ele não tem placas paratergais ou essas placas são pouco quitinizadas. Outra diferença é o par de patas, são as patas, tá? O gênero hematopinos tem todas as patas do mesmo tamanho. Já o linognatos, o primeiro par de patas, é menor do que os outros pares de patas. As principais espécies de importância de linognatos dentro da veterinária. Então, para ovinos, nós temos duas espécies. O linognatos ovilus, que é mais comum em climas temperados, que vai acometer, como eu já falei, as ovelhas. O local de predileção dessa espécie é na face e na orelha das ovelhas. A outra espécie que acomete ovinos é o linognatos pedales, que é mais comum. Principalmente em cordeiros, em filhotes, eles sofrem mais com essa parasitose. É um piolho que fica principalmente na pata das ovelhas. Mas nas altas infestações você pode encontrar ele disseminado em todo o corpo. E ele é mais comum em períodos mais frios, períodos de inverno. Já para bovinos, principalmente bovinos leiteiros, jovens, nós temos o linognatos vitúlio. Qual é a localização desse piolho? No pescoço, na barbela, na espada, no perino e nas patas posteriores dos bovinos. Para caprino, nós temos o linognatos estenopsis. Essa espécie aqui também nós temos para mostrar na aula prática. Nós temos a peça. O linognatos cetodos é parasita de cães. Principalmente cães de orelhas grandes, como o coca espênia, o bacé e o afegã. E eles, em infestação alta, podem causar uma anemia severa nos filhotes. Essa tabelinha também é do roteiro prático de vocês. Então, aqui tem as espécies de piolho e aqui os hospedeiros. Linognatos cetosos, o hospedeiro é o cão. Linognatos pedales, o hospedeiro é ovelha. Linognatos vituli, o hospedeiro são os bovinos. Linognatos, linognatos, o vírus, o o velhas. Linognatos estenops, caprinos. Ainda dentro da família linognatide, nós vamos ter a espécie Solenopodes capillatus. Solenopodes capillatus, dentro dessa família, existem aproximadamente oito espécies. mas a principal, a de interesse dentro da veterinária, é a solenopóides capilados. É uma espécie que acomete o gado bovino. Acomete o gado bovino. E ele é um dos menores piolhos da subordem anoplura dos bovinos. Um dos menores piolhos. Eles vão ter todas as características de um piolho da família Linognatid. A diferença é que a placa external deles existe. É mais desenvolvida em relação aos piolhos do gênero Linognatid. Então, piolhos do gênero Linognatid, eles não têm placa external. Já do gênero Solenopótis, também pertence à família Linognatid, eles têm uma placa external distinta. Eles se localizam no bovino, principalmente no focinho, no pescoço, no ombro e na cauda. E para encerrar, a família Poliplacidae, gênero Poliplax. Esses piolhos são parasitas de roedores. Quais as características morfológicas de um piolho do gênero Poliplax? Então, eles possuem antenas que são proeminentes, não possuem olhos e as pernas anteriores também são menores em relação às posteriores. Dentro desse gênero, nós temos duas principais espécies, que é o Poliplaxi serrata e o Poliplaxi espinulosa. O Poliplaxi serrata é parasita do camudongo, do mus músculos. Já o Poliplaxi espinulosa é parasita da ratazana, o rato de esgoto, que é o rato norvegicos. Também parasita o ratinho, o ratos-ratos e roedores silvestres. Esse piolho, ele pode transmitir doenças para os ratos, tá? Como, por exemplo, o tifo-murino. Então, ele pode causar um grande problema dentro de biotérios, transmitindo o tifo-murino entre os roedores. O tifo-murino também pode ser transmitido para o homem. Eu falei em pulgas, tá? Se vocês... Não sei se vocês lembram. O gênero Xenopsila, ela pode transmitir o tifo-murino para o homem, tá? Outros agentes. Micoplasmas hemotrópicos. Eles também podem fazer a transmissão de micoplasmas hemotrópicos. Como micoplasma cocoides e micoplasma hemomúris. E aí E aí Tchau, tchau.